Apago de alguém pra acender seu floro Sobe por degrau o crânio Nem tudo é grano e pano Cê vence mais em seus maro Apago de alguém pra acender seu plano Sobe por degrau o crânio Como eu amo essa cultura Grita IP! OP! IP! OP! Uou! 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 É o magno Não é magnata de ideia na mente Mas cê sabe que eu faço No freestyle pois sempre fui mais coerente Pode falar o que tu quiser Pode olhar pro chão É o lugar que você vai ficar É sua colocação ou conotação Cê pega e anota no bloco de nota Pois o que eu faço é Te dar uma blocada na cabeça e encher de nota O rap tá tranquilo, moleque Pois sabe que eu faço assim No freestyle é Principiante do começo até o fim E daí se eu travesse a voz falta E daí se eu falto na escola Tudo bem, nós dizim, rola-se Jogando ou arrimando cartolas Mais uma vez, tá ligado? É assim ó Ele falou que vai me dar uma blocada, mano Assim eu tô tranquilão Aí eu pego e junto o cimento E na minha rima faço construção Essa que é a fita Tô erguendo o muro Verso não é prematuro Sabe como é que funciona, meu mano? Vim da claridade, vou parar no escuro Falou que eu vou ficar no chão Mas cê sabe que agora cê é inimigo Charles do Bronx também tá no chão E no final o cinturão acaba comigo Essa que é a fita, eu quero trazer essa fita Sabe, meu mano, como é que funciona Eu faço isso pela família Sou um lobo que perdeu da matilha E tô sozinho aqui em SP Por isso mesmo eu sei como que funciona Isso, mano, é matar ou morrer Mas morrer não é a minha opção Então cê sabe como que funciona aqui em Brasa Eu já bati na trave Mas hoje a folhinha vai parar na minha casa E aí para mim é só o primeiro áudio Por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Dopré faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos Só para quem gostou das rimas do Magno E tudo que vai quebrada Volta! Só para quem ama o Caldeirão, segue! É isso, cara! Não vai ficar aqui em Brasa Gol, gol, gol É o ciclo treco Nós é cachorro vira lata Nós mija no hidrante O que vocês querem ver? Sangue! Só levanta a mão Quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sangue! Tampaaju E eu, timo calmo, isso é mais que um salmo, tru Porque não é bíblico, cê sabe que eu nunca subi nesse salto Isso não me importa mano, cê sabe como é que funciona que eu vim do asfalto Tô dando tudo nessa fita pra mim, um dia eu subi naquele palco Nem preciso citar o nome, sabe onde que é, hoje eu tô no caldeirão E essa mesma fita que eu fui recebido, abriu o coração Tipo de mãe que sempre cabe mais no meu mano, cê sabe num rimo pra ova Sabe por quê? No coração cabe, mas vai caber mais MC na minha cova Essa aqui é a fita, eu vou te matar, levo lá para a caverna Magna MC agora atrás da rima mano, eu fina em gama é lanterna Só que eu não sou super herói, cê sabe mano que é assim, tranquilão E por você também despejo minha admiração Primeiro cê quer me ir no caixão, depois é isso a admiração Eu vou explicar pra tu que o freestyle vem do coração Então você é um amigo que eu entendi, sabe truta que eu sou mais apto Você é um amigo do pó de pá, porque tá cavando minha cova mais rápido Cê entendeu como que é? Mas cê sabe que eu tô na alegria, né? Charles do Bronco, ele é o do Bronco, cê tá aprendendo a ser malandro no sintonia Mas cê sabe que não domigué, você não é Charles Porque tá muito cabeludo pra se chamar de Xavier Cê entendeu como é? E funciona, esse é o sintoma Vai apanhar até o seu cerebelo e o seu corpo fica em coma Cê pode falar de coração de mãe, mas sabe que o verso é comum Isso aqui não é coração de mãe, mas sempre que estiver vai sempre caber mais um Terceiro! 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 E aí, o que vai lindar? Não, foi bom, o quarto é velho Solta um balde nessa lenda Eu posso deixar um grito? Banda, banda Aí, geral, levanta a mão, família Quem ama essa bola? Certo, o Magro começa, duas, cinco, as quatro vezes Já um grito, Magro Aí, ó E só tem duas opções Qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções Qual que cê vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se vê! Oh! 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 Mata esse caralho! Mata esse caralho! Mata esse caralho! Oh! 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 Não é pode pá, meu amigo Você não entendeu o que eu rimo aqui de noite, fi Eu tenho cara de maluco que eu fiquei a morte Nas costas, cê tô carregando a foice Por isso mesmo que hoje eu vou te matar Cê sabe como que funciona esse é o desfecho, fi Não importa onde cê tá Camisa dos antigos Mas te aviso que o mar não tá pra peixe O mar não tem pra peixe, tá pra tubarão E nessa tempestade trouxe várias piranhas pra dentro do barco Será que você vai fazer o que cê quer? Ou será que nas consequências aqui eu mesmo arco? Cê pode falar tudo o que você quiser, cuzão Mas sabe que agora eu tenho dom Pois sabe que eu não tenho dom Mas eu sou bom Se o mar não tá pra peixe, aqui tá pra megalodão Mas quem disse que cê pega o lodão Quem disse que você é o tubarão Usando o vulgo do irmão Mas tá suave, aquele é mais um cara que eu já mandei pro caixão A piranha vai lá pra você Cê tem que entender uma fita Que eu te explico no improvisado Cê pode ficar com todas as piranhas que você quiser Eu quero casa pra coroa Mano, eu tô no rap pelo motivo errado Tá tudo bem, eu sou inteligente Eu sou tubarão, mas é noelitoral É que nós é do funk, revoada na sua mente Mas é de rima boa em conteúdo Cê tem que entender que agora a rima é feia Eu também quero dar a mansão pra minha coroa Que antes de dormir cantava igual uma sereia Pera do funk, mano, tudo bem? Cê sabe o argumento Igual o Lennon desenterrou os havaianos Chama o Lennon pra alguém desenterrar o seu talento Aí tá foda, sabe quem não tá mandando rima Essa aqui é a parada, mano Agora o barço é de louco Não é jogar de ladinho Vou cortar esse cara Um corpo vai pular da cabeça pro outro Corpo vai pular da cabeça pro outro Eu já entendi que cê é um baba-ovo Coração vai pra quem tá morrendo E o conhecimento vai pra todo esse povo Cê entendeu como é que é? Cê sabe que agora eu vou além Acho que se enganou meu bem Se o talento tá em reterrada que alguma coisa tem Mas eu acho que cê tá errado e contraditório Por isso que agora, mano, eu já vou na fé Falou que o conhecimento pro povo, que conhecimento? Pegar um barco e encher ele de mulher? Eu não tô falando com a cabeça, amigo Cê tem que entender, mano Vai pra puta que pariu Porque pegar um barco e encher ele de mulher Eu já vi uns caras que fez isso Presidente do Brasil Mas eu falei de uma piranha só Cê tem que entender, vai pra puta que pariu E os caras pra ganhar batalha Hoje em dia só cita o presidente do Brasil Eu falei de uma piranha só Em quatro paredes Mas vou te explicar que eu vou na batida Cê não entendeu o que é uma piranha só Porque muita piranha acaba com a sua vida E aí, pavilhado Terceiro round, certo? Vou te sentir de vontade Porque os molequinhos vão demais, certo? Aê, por hora de ir Quem gostou das rimas do Magno Faz muito barulho Diferentemente barulhos Barulhos pra quem gostou das rimas do Dopré Magno, certo? Parabéns, Dopré Esse moleque é monstro Barulho pro Dopré aí, família De verdade Pesado